Esse aqui é o gradiente CB5500, esse vídeo é no início da restauração, então eu já para acessar o mecanismo, então eu tirei esses dois Knobbs aqui, aí aqui a tampa ela sai você levantando ela para cima, que eu já deixei previamente desmontada, você solta essas duas travas que ela tem aqui, então só levanta ela, puxa um pouquinho para cima e ela solta o encaixe, aí o que você vai fazer depois é tomar cuidado só com esses Knobbs aqui, sempre tomar cuidado, se tiver algum que tiver difícil de sair né, a dica que eu dou é você usar uma pinça assim ó, você usa uma pinça para não estragar o painel e nem o Knobbs né, então você usa uma pinça, se tiver muito ruim de sair, tiver que colocar muita força, você pode colocar um pano né, alguma coisa para proteger, você vê ó, mas ele tá um pouquinho difícil de sair, mas é isso, só colocar com cuidado, aí agora o que eu vou fazer é que eu vou soltar esses parafusos aqui em cima né, os parafusos aqui e os de baixo, a chapa inferior eu já soltei né, aí depois eu vou iniciar a desmontagem do mecanismo propriamente dito né, vou ter que tirar um mecanismo né, aqui você vê, aqui ele tem um motor que é da tração do avanço e retrocesso, e ali embaixo, você tá dando para ver aqui, embaixo é o motor do capstan né, o motor principal, aqui é o motor do capstan, tem um solenóide ali, e aqui é o motor de tração avanço e retrocesso né, vou fazer uma revisão no mecanismo, depois vou fazer uma revisão na placa, você tem a fonte aqui separadamente, e aqui a placa de processamento de sinal, é, esse equipamento ele não é muito fácil de fazer manutenção né, mas é possível fazer a manutenção né, aí ele tá aqui com a cabeça, não dá para ver aqui, a cabeça SA original, aí ela já tá um pouco desgastada, durante a restauração eu vou verificar se será necessário a troca ou se dá para usar mais um tempo com ela, tá certo, esse modelo aqui, ele tem essa primeira versão que tem os rios coloridos né, e vamos proceder a desmontagem do mecanismo, depois de retirado o painel, tem aqui o painel como eu estava mostrando né, retirou o painel, aí o que que a gente tem que fazer, você vai ter aqui, que esse, esse teclado aqui do controle de acionamento do mecanismo, ele é encaixado ali né, tem os parafusos embaixo ali, quando a gente solta o painel, aí ele vem como uma unidade aqui, ele vem como uma unidadezinha, e aí você pode opcionalmente soltar aqui o flat keyboard lá dentro né, cabo flat ou pode deixar assim, é quando ele dá problema aqui nesse painel que fica difícil de acionar, aí, aí o que eu faço, eu desmonto aqui e troco essas, essas chaves que tem aqui dentro, que ela tem aquelas chave, chave tátil né, então nos modelos, é ter que trocar todas essas chaves aqui dentro, esse daqui eu não sei se vai ser necessário, eu vou olhar ainda, mas é um dos itens de verificação que eu faço quando eu faço a revisão, restauro do equipamento, trocar todas essas chaves tátil, vou proceder e continuar com o desmontagem do mecanismo, outra dica legal aqui que poderia dar, o que eu costumo fazer, eu uso esse tipo de organizador, para quando eu vou desmontando eu vou guardando os parafusos né, para que, para não perder os parafusos e as peças que você vai desmontando né, então aqui desse lado aqui eu coloquei os Knobbs né, coloquei os Knobbs, e os Knobbs aqui do lado de cá, e aí eu vou colocando os parafusos, alguma peça que eu for soltando, e aí eu não perco nenhuma peça tá, então essa é uma dica legal também, eu gosto de trabalhar com esse organizador aqui, para não perder nenhuma peça, mola, nada disso, daí você tem que soltar esses parafusos aqui né, já soltei, dois parafusos aqui e os dois do lado de lá, e aí você vai ter que soltar o, essa alavanca aqui, que é do mecanismo de injeção suave aqui, do hidráulico da tampa, da placa 7, outra dica que eu dou, como eu uso, o ideal é soltar esses, esses cabos flat aqui né, multi cabo aqui do, das placas, é tirar a foto, antes da desconexão, porque, no caso aqui é meio que a prova de burro né, mas, é sempre bom já pegar o hábito de, tirar a foto dessas conexões, porque as vezes pode acontecer de você ter alguma dúvida depois, e com as fotos, você tira a dúvida né, então eu já tirei as fotos, já desmontei ele aqui, só vou soltar, já tá solto tá vendo, só vou desengatar aqui o, o hidráulico, e o mecanismo já sai, é, daqui do, do aparelho, daí você tem aqui, é, depois de, de efetuar a, o desligamento ali do, daquela alavanca aqui do, mecanismo de ejeção suave né, tem um anel de trava pequenininho aqui, você solta, aí você já pode, tirar o mecanismo, então ele fica solto assim, exceto, é, ele só tá preso aqui pelos, pelos, cabos blindados aqui dos cabeçotes tá, que vai aqui na placa né, então é, eu geralmente não desconecto esses cabos né, aí eu trabalho com ele assim, eu vou fazer a manutenção aqui, vou trocar as peças necessárias né, desmontar alguma coisa mais que seja necessário, mas eu não, é, eu não vou desconectar esses cabos, e aí a opção, de você ver aí, se você acha que é melhor ou não, existem várias maneiras de fazer, de efetuar o mesmo serviço né, é, no caso eu não desconecto, aí daqui dá para ver mais ou menos ali, como que tá a cabeça, ela tá, tem um pouco de desgaste, a cabeça original SA, então daqui talvez não dê para ver o desgaste, mas ela já tem um pouco de desgaste, eu vou verificar ao longo da restauração, se eu vou trocar esse cabeçote aí ou não, tá, mas é possível colocar qualquer outro, é, bom cabeçote aí, fazendo as, os ajustes e as, e a calibração que ele fica tão bom quanto né, é, essa cabeça SA tem um pessoal que faz um meme danado aí, falando que não fica bom se não trocar, mas eu já provei no canal aí, eu já coloquei, é, outro que tem aqui da Gradia, se não me engano foi o CD4000, coloquei outro tipo de cabeçote, e fica fantástico, porque ocorre que esse cabeçote não existe mais para substituição, esse SA, uma vez ou outra que aparece alguém vendendo aí no Mercado Livre é uma fortuna, porque é um item raro né, e, mas não é uma coisa que não pode ser substituída né, ele pode ser substituída e vai ficar bom né, então eu sempre, quando é necessário, porque se ela está desgastada e o som está ruim, como você faz? Você deixa só porque é original? Não né, é igual os pneus do seu carro, vem com os pneus original de fábrica lá, uma exposição que venha com o Pirelli, aí, para de fabricar aquele pneu que você tem que trocar daqui a 10 anos, tem o Goodyear, tem o Firestone, você não vai colocar a pneu que eu quero original do Pirelli, não, você vai colocar um outro similar e vai dar o mesmo rendimento tá, então esse negócio de que a cabeça SA não pode ser, não pode ter substituição, isso é um mito tá, já provei aí, há muitos anos atrás, já coloquei em outros tape decks e fica muito bom, só que é lógico né, tem que ser feito por um profissional qualificado né, no meu caso eu trabalho com esses aparelhos desde os anos 80, eu sei fazer os ajustes e as calibrares né, então a pessoa não vai saber ajustar nem calibrar nada e vai dizer que não serve, é porque ela não sabe calibrar, tá certo? Então vou continuar aqui com o serviço, então aqui aproveitando que ainda tá aberto né, conforme eu tinha comentado, vou aproveitar e vou, a gente faz o que né, o ideal que está aqui as teclas né, as chaves para ver se estão ok né, então depois que eu saquei aqui o, essa tampa de proteção aqui, que faz a montagem também, aí aparece já a placa né, a parte de baixo, aí dá para medir as teclas uma a uma né, então só medir aqui ó, não sei se está dando para ver aí, aqui ó, só medir aqui, segura aqui com o multímetro e aperta, então aqui, não sei se dá para ver direito aí, você segura aqui com o multímetro e aperta, a tecla correspondente né, então aqui eu já, previamente já tinha testado todas né, tá tudo ok, então o que eu vou fazer, eu já troquei as peças aqui do mecanismo, o que eu vou fazer, eu vou fazer a remontagem e vou começar a fazer, é, as calibrações né, e aí depois que tiver tudo ok, eu vou fazer o vídeo teste, é, do equipamento né, o vídeo demo, tá certo, então se tiver mais alguma coisa aqui para mostrar, eu vou inserir aqui no vídeo, se não, eu mostro, que tiver para mostrar no outro modelo dos 5500, que eu tenho outro para fazer, o outro tiver alguma coisa diferente, aí eu mostro para vocês, e aí... i